Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Segundo especialistas do mercado financeiro, a taxa básica de juros vai cair ainda mais até o fim deste ano. E a inflação fica dentro da meta estipulada pelo governo. Mais informações nós teremos com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, na verdade o Boletim Focus já vem há algumas semanas prevendo esta queda na taxa básica de juros, a continuidade na queda da Selic e também que a inflação oficial do país ficará abaixo do centro da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional, que para 2017 é de 4,5%. No caso, a edição do Boletim Focus desta segunda-feira voltou a confirmar estes prognósticos. Lembrando que o Boletim Focus ouve semanalmente os 100 maiores analistas, especialistas econômicos do país e apresenta essas previsões neste boletim consolidado na página do Banco Central na internet. Pois bem, estes analistas previram na edição desta segunda-feira do Boletim Focus que a inflação em 2017 vai fechar em 3,95%. E as previsões dos analistas estão sendo confirmadas pelos números oficiais. Neste mês, o IBGE divulgou que a inflação nos últimos 12 meses encerrados em abril fechou em 4,08%. Lembrando que a última vez que a inflação ficou abaixo do centro da meta no país foi em 2009. O mesmo está ocorrendo em relação à taxa de juros. Nesta edição do Boletim Focus, divulgada nesta segunda-feira, estes 100 maiores analistas prevêem que a taxa de juros no fim de 2017 vai ficar em 8,5%. E, na verdade, o Banco Central vem reduzindo sistematicamente a taxa de juros desde outubro do ano passado. Já foram cinco quedas consecutivas e, atualmente, ela está em 11,25%. E por que o Banco Central está tendo este espaço para reduzir a taxa de juros? Porque os preços estão caindo. Com uma inflação menor, reduzida no país, o Banco Central pode flexibilizar a política monetária. Ou seja, reduzir a taxa de juros, permitindo, assim, um aumento do consumo e da produção e também a recuperação da economia brasileira. E, nesta semana, nós temos de ficar atentos. Vamos divulgar aqui na programação da TVNBR. O Banco Central faz mais uma reunião, uma reunião do Comitê de Política Monetária. Esta reunião vai ser divulgada ao público na próxima quarta-feira. E a expectativa é de mais uma redução na Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Eu volto com você no estúdio, Roberto. É isso mesmo, Paulo. Obrigado pelas informações. A reforma da Previdência continua em debate no Congresso Nacional. E, para esclarecer a população, uma revista de circulação nacional promove hoje, em São Paulo, um debate sobre o tema com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O repórter João Pedro Neto está acompanhando o evento e tem ao vivo mais informações para a gente. Olá, João Pedro. Muito boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, estão confirmadas as presenças aí do ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, e do secretário de Previdência Social do Ministério, Marcelo Caetano, nesse debate sobre a reforma da Previdência, como você falou, que está sendo promovido pela revista Exame. Acontece a partir das 5 horas da tarde aqui em São Paulo, capital. A gente lembra que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que reforma a Previdência Social, as regras para o acesso à Previdência Social, ela está tramitando lá no Congresso Nacional. Foi aprovada na Comissão Especial, que analisa o tema, lá na Câmara dos Deputados, e está pronta para ser votada em plenário. Precisa ser aprovada em dois turnos, antes de seguir lá para o Senado Federal. O ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, ele vem defendendo a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Ele diz que essa aprovação é essencial para garantir o equilíbrio das contas públicas e a estabilização e recuperação da economia brasileira. Isso ele afirmou na última sexta-feira. Segundo o ministro da Fazenda também, mesmo com os ajustes que foram feitos em cima da proposta original, esse novo texto da reforma da Previdência, ele preserva o ajuste fiscal e mantém cerca de 75% da economia inicialmente projetada. Com esses ajustes que foram feitos na discussão, durante a discussão lá na Câmara dos Deputados, o novo texto da reforma da Previdência, ele está assim. Previu uma idade mínima de 65 anos para os homens para o acesso à Previdência Social à aposentadoria e uma idade mínima de 62 anos para o acesso das mulheres à aposentadoria, além de um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, isso para os dois sexos. O texto também previu um tempo de transição, um período de transição para essas novas regras, que vão sendo alteradas gradativamente, um tempo mínimo de 20 anos de transição, além de regras diferenciadas para alguns setores, como, por exemplo, é o caso dos trabalhadores rurais. Esse debate, então, sobre a reforma da Previdência, com a participação do ministro da Fazenda e do secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, está previsto, está marcado para 5 horas da tarde. Volto com você no estúdio. Está certo, João Pedro. A gente fica em contato com você, então, para acompanharmos aí esse debate. Muito obrigado pelas informações. E agora uma notícia para os candidatos transexuais ou travestis que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quem quiser ser identificado pelo nome social no dia das provas, deve fazer a solicitação pela internet a partir de hoje. O prazo vai até o dia 4 de junho. É bom lembrar que esses participantes já devem ter feito a inscrição com o nome civil que consta na carteira de identidade. Para solicitar o uso do nome social, os candidatos ao Enem devem acessar a página do participante e encaminhar documentos que comprovem a condição que motiva essa solicitação. Esta edição termina por aqui. Nós voltaremos às 5 da tarde no próximo Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho